Música Olá, bom dia. Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre a ação de atualização cadastral prioritária de 2016 de famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias do programa Bolsa Família. Neste bloco de abertura, nossos convidados são da Secretaria Nacional de Cidadania, Joana Mustafá, diretora do Cadastro Único e Walter Emura, diretor de benefícios. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Bom dia, Carla. Bom dia, Carla. Bom dia, então. Eu começo com você, Walter. Queria que você explicasse o que é essa ação de atualização cadastral. Atualização cadastral, na verdade, é uma forma em que o Ministério encontrou de qualificar permanentemente o seu cadastro único. Então, nós temos dois procedimentos anuais. Um, que é a revisão cadastral, que é para aquele público que está há mais de dois anos com seu cadastro desatualizado. Então, nós convocamos essas famílias para a atualização cadastral e também a averiguação cadastral, que são aqueles que, embora estejam com o cadastro atualizado, eles possam ter alguma divergência nos seus registros administrativos. Joana, desde quando a Secretaria tem realizado essa ação de atualização cadastral? É, o Ministério faz essa ação desde 2005. É um longo caminho, né, desde então para cá. E nós aprendemos muita coisa ao longo do caminho, né. No início, as pessoas achavam, quer dizer, a averiguação, ela parte de um batimento entre registros administrativos. A gente busca o dado da pessoa em outros registros do governo, para ver como é que está, se está consistente a declaração das pessoas. É um cruzamento de dados. É um cruzamento de dados. E aí, quando a gente faz isso, no início as pessoas achavam que não podia ter Bolsa Família e ter emprego formal, por exemplo, ao mesmo tempo. Claro que pode. A questão é que, se o emprego formal te traz renda suficiente para você já estar fora do perfil do Bolsa Família, então é preciso que a família saia do Bolsa Família. Mas, se ela ainda mantém o perfil de renda, ela tem que estar dentro do Bolsa Família. Então, teve várias evoluções desde o início dos nossos cruzamentos. Teve um momento que a gente fez um cruzamento baseado numa determinação do TCU, que foi com o Renavan, de propriedade de veículos. Mas o que nós descobrimos? Que, na verdade, a base de dados do Renavan era pior que o Cadastro Único. Então, ele não qualificava o Cadastro Único. Foi o contrário. A gente que qualificou o Renavan, né. Então, a gente foi aprendendo que a gente precisa de bases de dados de qualidade e que a gente precisa desmistificar as coisas com os beneficiários e com os gestores também. E fazendo esse mapeamento, é importante que essa informação chegue até os beneficiários, né. Claro, claro. Hoje, a gente está com um batimento muito mais consistente, com os cruzamentos muito mais consistentes. As gestores municipais já sabem o que é preciso ser feito e agora nós estamos com uma inovação, né. A gente fez, em 2009 e 2011, um batimento com o KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Da Previdência Social. Mas, ele não era automatizado. E pela primeira vez em 2016, ele está automatizado, célere, ele vai trazer muitos benefícios para o processo de qualificação do Cadastro Único e do Bolsa Família. Agora, Walter, explica para a gente a diferença entre averiguação cadastral e revisão cadastral. Tem diferença? Sim. O processo de atualização é o mesmo. Ou seja, todas as famílias convocadas devem atualizar os seus cadastros. Mas, a averiguação cadastral é uma convocação daquelas famílias que nós encontramos alguma divergência nos registros administrativos que nós temos. Então, como a Joana disse, nós fizemos diversos batimentos nas bases de dados e aí encontramos uma divergência ou outra e aí nós resolvemos convocar essas famílias para atualização cadastral. Já a revisão cadastral são aquelas famílias que têm o perfil do Bolsa Família, vão continuar sendo beneficiários do Bolsa Família, porém, os seus cadastros estão desatualizados. Então, para essa atualização é que nós convocamos por extrato, por cartas, essas famílias para que eles façam a sua atualização. São ações diferentes, mas igualmente importantes, né? Exatamente. Bom, Joana, a ação de atualização cadastral de 2016 traz alguma novidade? Claro, traz. Todo ano tem novidades, né? Os gestores já não aguentam mais. Mas, enfim, é o seguinte, esse ano a gente incorporou os beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica e os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, também chamado LOAS, né? A gente trouxe essas famílias para dentro do processo. Antes, elas já precisavam fazer as suas atualizações cadastrais, mas elas estavam, eram ações dispersas. E a gente unificou essas ações junto com a averiguação e a revisão do Bolsa Família. Então, por que que isso é maravilhoso? Primeiro, porque revela o quanto que os municípios trabalham, de fato, né? Para fazer essa atualização cadastral. Mas por quê? Porque daí o município tem a chance de se organizar melhor. Claro, ela tem agora uma lista única, ele sabe exatamente qual é o processo de atualização cadastral que ele precisa fazer ao longo do ano inteirinho. Bem, você que nos assiste pode participar dessa teleconferência pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198. Também pelo e-mail tele-mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem til. As perguntas vão ser respondidas por nossos convidados no terceiro bloco. Participa e enriqueça o nosso debate. Bem, Joana, dando continuidade, por que que vocês resolveram incorporar esses dois outros programas, né? A tarifa social de energia e o benefício de prestação continuada? É o seguinte, Carla, todas as famílias que estão registradas no cadastro público precisam manter os seus dados atualizados. Por quê, gente? Não é uma fissura nossa, né? É porque as políticas públicas, elas têm que dar conta de cobrir as necessidades atuais das famílias. Não é necessidade de um ano atrás, não é necessidade de dois anos atrás. Precisa saber qual é a carência de renda, qual é a carência de serviços hoje. Então, essa fissura nossa com a atualização é justamente para a política pública estar à altura dessas necessidades. O que que acontecia? A tarifa social de energia elétrica, que hoje tem muitas famílias beneficiárias, é um desconto importante na conta de luz das famílias. É um desconto que vai até 65% na conta de luz. Sabendo o quanto a conta de luz está cara, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Faz diferença, né? Para as famílias pobres, claro. Então, para manter esse benefício, você precisa manter atualizado o seu dado. A tarifa social faz isso já desde 2013, né? Essa atualização cadastral, mas era de forma descoordenada. Então, a importância é unificar esses processos todos para que, primeiro, a família não receba duas comunicações. Mas, imagina, recebe uma comunicação da tarifa social, né, da empresa de energia elétrica da sua cidade, vai lá atualizar seu cadastro. Aí, depois, o MDS vai lá e manda uma outra carta falando também para fazer a mesma coisa. Já era confusão, né? Já era confusão, então nós unificamos esse processo. Bom, Walter, queria que você falasse do cronograma para esse ano. Essa ação já começou? Essa ação já começou. Nós divulgamos uma instrução operacional para os gestores municipais. A partir dessa instrução, nós temos todo um cronograma montado, tanto para a averiguação, quanto para a revisão cadastral. Nós procuramos distribuir as convocações, né, de uma forma que os municípios possam se preparar, possam se planejar. Todas as listas das famílias que serão convocadas também são de conhecimento dos municípios. E, assim, eles podem fazer todo um planejamento para o ano. Então, tem tempo suficiente para não atropelar nada. Exatamente. Bem, Joana, o que a Secretaria espera, então, das gestões municipais nesse trabalho, a partir de agora? É, o trabalho todo começa lendo a instrução operacional, né? Porque cada processo anual tem suas especificidades, tem públicos diferenciados, tem público que precisa fazer visita domiciliar, tem público que não precisa, tem público que tem, né, datas diferenciadas de atualização cadastral, justamente para possibilitar a gente diluir no tempo a demanda de atendimento, né, às famílias. O que a gente espera é um atendimento adequado às famílias, né, que as famílias sejam tratadas com muito respeito, com muita tranquilidade, serenidade, para a gente fazer uma atualização cadastral que reflita, de fato, as necessidades que a família está vivendo naquele momento. Bem, Walter, que recado você poderia deixar para as famílias que vão ser convocadas para esse processo? Bom, primeiro é importante colocar que não precisa de uma corrida à gestão municipal, né, pode fazer isso de uma forma organizada, de uma forma tranquila, então as famílias vão receber o primeiro comunicado pela mensagem extrato, depois também vão receber cartas avisando dessa necessidade de atualização cadastral. Então, na medida em que receber, se organizem, vão à gestão municipal, onde precisa agendar, façam o seu agendamento, enfim, não tem nenhuma corrida, porque tudo está sendo feito dentro de um cronograma, em que as famílias são avisadas, depois serão avisadas também, porventura, se não puderem fazer as atualizações antes de qualquer medida de bloqueio, cancelamento, serão avisadas também, então não precisa de corrida à gestão municipal. É preciso levar algum tipo de documento específico para fazer essa revisão, enfim, essa atualização? Sim, o importante é sempre levar algum comprovante de renda, algum comprovante de identificação, de endereço, na medida do possível. Agora, é importante também que as famílias que não são beneficiárias, mantenham também o seu cadastro atualizado sempre, não esperar que sejam convocados. Se tiver alguma modificação na composição da família, nasceu alguém, morreu alguém, sempre manter o seu cadastro atualizado. Bom, a gente agora vai fazer um breve intervalo, quero agradecer então a participação da Joana e também do Walter, muito obrigada pelas explicações de vocês. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Bem, você que nos acompanha, envie suas perguntas. Elas vão ser respondidas por nossos convidados no terceiro e último bloco. Os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198. Você pode enviar para o e-mail tele-arroba-mds.gov.br e também pode usar o Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem til. Depois desta segunda-feira, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre a ação de atualização cadastral de 2016. Na esfera federal, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania coordena essas ações, que tem os nomes técnicos de revisão cadastral e averiguação cadastral. Nossas convidadas neste bloco são a Coordenadora-Geral de Administração de Benefícios, Caroline Paranaíba, e a Coordenadora-Geral de Gestão de Processos de Cadastramento, Ana Gabriela Sambiase. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom, Caroline, eu começo com você. Como é que foi organizada essa ação de atualização cadastral agora, nesse ano de 2016? Bem, como esse ano nós temos outros programas que utilizam cadastro único, também participando da revisão cadastral, nós organizamos a ação em oito grupos. Então, os grupos de um a cinco são os grupos que participam do processo da averiguação cadastral. Os três primeiros grupos são grupos que são destinados ao programa Bolsa Família. Então, são famílias que já atualizaram cadastros em outros anos, mas que ainda precisam, para o programa e para o cadastro, fazer algum esclarecimento dessas diferenças. No caso do grupo quatro, é um grupo que tem famílias dos programas Tarifa Social de Energia Elétrica e também do benefício de prestação continuada. Que é a novidade deste ano, né? Exatamente, o BPC. O grupo cinco é um grupo que está em averiguação, mas que não participa de nenhum desses programas. Mas ainda assim, precisam manter o cadastro atualizado, inclusive para poder participar em algum momento em que haja essa seleção. Os grupos seis, sete e oito são grupos que estão em revisão cadastral. Ou seja, eles não têm que esclarecer nenhuma diferença de informação que a gente encontrou quando bateu com outros dados do governo federal. Eles só estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos, então precisam fazer essa atualização. O grupo seis são famílias da Tarifa Social de Energia Elétrica e do BPC e os grupos sete e oito são exclusivamente do Bolsa Família. Bem, Ana Gabriela, quem são as famílias convocadas para esse processo de averiguação e de revisão cadastral? A gente viu no bloco anterior, o Walter explicou a diferença entre esses dois processos. Mas enfim, há diferença entre as famílias também? Sim. No processo de averiguação cadastral, são aquelas famílias como o Walter e a Joana colocaram, que depois de um batimento com outros registros administrativos, foi identificada uma diferença entre as informações declaradas, principalmente de renda e composição familiar. Dessa vez, também incluímos a não declaração de óbitos. Foram utilizados nesse batimento, para averiguação cadastral, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a Joana colocou também no primeiro bloco, que é um cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que tenha informações de rendimento do trabalho formal, ou seja, os vínculos da CLT, com a declaração mensal da Guia de Recolhimento da FGTS, e também tem informações todas da Previdência, os benefícios, como o BPC, inclusive o óbito. Também foram incluídas nesse batimento, o Cadastro, a Relação Anual de Informações Sociais, também do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mas principalmente a parte de regime jurídico único, ou seja, servidores, e também os achados da Controladoria Geral da União, a CGU e do TCU. Então, todas as famílias que tinham cadastro atualizado, esse é um recorte importante da averiguação cadastral, foram identificadas nessas outras bases de dados com alguma inconsistência. Essas bases são de 2014 e 2015. Já para revisão cadastral, são famílias, ao contrário, são famílias que estão com cadastros desatualizados há mais de dois anos, ou seja, a última atualização aconteceu em 2013. E nesse público, então, teve esse recorte só de quem estava com cadastro desatualizado e bateu com a base da Tarifa Social de Energia Elétrica, do BPC e o Bolsa Família para identificar quem são essas famílias com cadastro desatualizado. Caroline, como é que as famílias vão ficar sabendo que elas precisam atualizar seus dados? As famílias já beneficiárias do Bolsa Família têm uma rotina com o programa que é a leitura de uma mensagem que vai no extrato de pagamento de benefício. Então, todo mês, ela já sabe que tem que ficar atenta àquela mensagem. Então, a mensagem da averiguação e da revisão vai ser publicada para ela nesse extrato que vai para ela todo mês. Então, as famílias devem ficar atentas para observar se elas estão sendo convocadas. Nesse extrato, inclusive, a gente tem as datas limites para elas fazerem essa atualização antes de alguma repercussão em seus benefícios. Além disso, essas famílias beneficiárias também vão receber cartas. As famílias que não são beneficiárias do Bolsa também vão receber cartas de acordo com um cronograma que nós publicamos para os gestores municipais na Instrução Operacional 7-9. Agora, se a família está nesse grupo, mas não recebeu essa comunicação, como é que ela deve proceder? Enfim, ela deve ficar atrás também? Deve se informar? As famílias devem ficar tranquilas. Nós temos hoje quase 14 milhões de famílias beneficiárias e a gente não está convocando todas essas famílias para atualizar o cadastro. Então, observando o extrato que não tem nenhuma convocatória, não precisa se dirigir até o setor responsável pelo Bolsa Família e o Cadastro. Pode ficar tranquila que as ações estão sendo contínuas, no sentido de que se ela estiver no público, ela vai ser convocada. Ana Gabriela, as famílias que estão com dados inconsistentes, elas precisam levar algum tipo de documento específico, é preciso levar a carteira de trabalho, algum documento que comprove a renda ou basta apenas o comprovante de residência? Não necessariamente precisa levar a carteira de trabalho. Como a Joana colocou no início, há um entendimento de quem recebe o Bolsa Família, não pode participar de um mercado formal de trabalho. O importante é dar o espaço para o responsável familiar declarar as informações atuais da sua família. Não deve haver nenhum constrangimento dele declarar aquela informação que estava no outro registro administrativo. Lembrando que as bases utilizadas dos outros registros foram de 2014 e 2015. Ou seja, a situação pode ter se modificado nesse tempo. Então é importante se observar o que o responsável familiar declarou. É importante, claro, pedir uma documentação, que são os documentos obrigatórios do cadastro único, mas nada mais do que define a legislação como documento obrigatório. E o que acontece com a família que não fizer essa atualização? Ela pode perder o benefício? Então, exatamente. Como a ação principal, tanto da averiguação como da revisão cadastral, é a atualização cadastral, todas as famílias que não atualizarem o cadastro podem ter algum tipo de repercussão, ou no seu benefício, ou no seu cadastro. As famílias do Bolsa Família vão ter as repercussões tradicionais do Bolsa, como o bloqueio e depois, se permanecer o cadastro sem atualização, o cancelamento depois do período de dois meses para averiguação e um período de três meses de bloqueio para revisão cadastral. Já as famílias da tarifa social de energia elétrica, que também não atualizarem seu cadastro, tanto da averiguação como da revisão cadastral, também poderão perder o seu benefício no final do processo. E as famílias do BPC não vai haver nenhuma repercussão automática agora no pagamento do BPC, mas é muito importante manter o cadastro atualizado, inclusive para ela participar de outros programas. E também todas as famílias que estão em averiguação cadastral e não atualizarem o cadastro, elas vão ter o registro excluído no final do processo. Pode ser beneficiário do Bolsa, da tarifa, do BPC, no final do processo. Se não atualizar o cadastro, vai ter uma exclusão lógica, que a gente chama do cadastro. Ou seja, ela vai permanecer lá, mas ela não vai poder participar mais de nenhum programa social. Bem, lembrando que você pode participar com perguntas pelos telefones 061-3799-5859 ou 3799-5198. Ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou ainda pelo Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas vão ser respondidas pelas nossas convidadas no último bloco. Não deixe de participar. Bem, Caroline, quando é que vão ocorrer então os bloqueios do programa Bolsa Família, da revisão e da averiguação cadastral de 2016? Bem, nós lançamos a ação agora em maio e a primeira repercussão de bloqueio nós vamos começar pela averiguação. Então, a partir de julho nós já temos previsão de bloquear os benefícios das famílias que não atualizarem seu cadastro conforme a convocação. E ao final do ano a gente inicia o bloqueio da revisão cadastral em dezembro. Agora, esse é o último recurso? É, nós vamos convocando as famílias, né, por exemplo, no caso da revisão a gente está dando um prazo um pouco mais extenso, né, para as famílias procurarem porque não há nenhuma, digamos... Não é uma punição, né? Não é uma punição, é uma convocação. Mesmo as famílias da averiguação, é como a Ana Gabriela colocou, essas bases que foram utilizadas para identificar as diferenças são bases que são do ano passado. Então, elas podem apresentar uma situação diferente do que a família vive hoje. Então, as famílias... Por isso, atenção à mensagem de extrato, porque essa mensagem já começou a circular agora no mês de maio, então no início do pagamento as famílias já vão estar sendo convocadas e precisam se dirigir ao setor responsável pelo Bolsa Família e pelo cadastro único na sua cidade para atualizar. evitar, mesmo a revisão cadastral que é só ao final do ano, evitar ficar protelando porque já daqui a alguns meses nós vamos entrar num período eleitoral e a gente sabe que pode ficar um pouco mais complicado, né, porque os municípios estarão em dinâmicas um pouco diferentes. Bem, Caroline, aliás, Ana Gabriela, né, por que algumas famílias vão ter o benefício do Bolsa Família já cancelado agora em maio de 2016? Então, são famílias que fazem parte do grupo 1 da averiguação cadastral. A averiguação cadastral, ela teve um escalonamento conforme a gravidade dos indícios que foram encontrados e da situação das famílias. Então, o grupo 1 é aquele grupo que tem famílias que já estão há três vezes em processo de averiguação cadastral, ou seja, é a terceira vez que foi identificada uma inconsistência nesse cadastro. Então, são famílias que já houve, né, o cancelamento agora em maio, já vai ter o cancelamento e para fazer a reversão de cancelamento somente com a entrevista em domicílio e a elaboração de parecer e é obrigado a informar no sistema de cadastro único que houve essa visita em domicílio. Só para a gente reforçar, as famílias beneficiárias da tarifa social de energia também vão receber por meio daquele extrato o aviso de que elas precisam se atualizar, atualizar seu cadastro, né? Sim, todas as famílias, tanto da averiguação como da revisão, vão receber uma carta convocando para ir até o posto de cadastramento, fazer a sua atualização cadastral. As famílias que são beneficiárias da tarifa social e do PPC, mas também acumulam o Bolsa Família, elas também vão receber o extrato, né, no extrato de pagamento. É importante informar que todas as famílias beneficiárias da tarifa social e do BPC que acumulam também o Bolsa, vão seguir o mesmo cronograma de convocação e de repercussão de benefícios do Bolsa Família. Só para a gente reforçar, como é que então vai ser esse cronograma? Bem, nós já estamos convocando todas as famílias e mandando cartas para todos os oito grupos que nós temos. Alguns grupos a gente está deixando um pouco mais para esse, digamos, início do segundo semestre, para não ter um conflito de tantos grupos funcionando e demandando da gestão municipal. A gente tem um detalhamento muito estreito, muito detalhado, né, um quadro muito detalhado na nossa instrução operacional. É importante que os gestores municipais consultem esse quadro. Nas listas que os municípios têm, nós também temos os prazos dessas famílias que têm que atualizar o cadastro, os grupos e os programas a quem ela pertence e é atendida. Então, é importante que os gestores fiquem bem atentos à data de cada grupo e de cada família que a gente botou na lista para ele no sistema de gestão do programa Bolsa Família. E onde é que os municípios, então, podem encontrar essa lista, né? Nesse sistema. Nós temos uma pasta específica sobre a atualização cadastral de 2016. Essas listas são listas que a inovação que nós temos esse ano é a presença dos outros programas usuários, com a tarifa social de energia elétrica e o BPC, os gestores vão identificar que cada linha é a informação de cada família, então, ele consegue identificar o nome do responsável, o endereço da família, o telefone, quais os programas que ela é vinculada, no caso de ser uma família da averiguação, qual é a pessoa da família que está com a informação diferente em outras bases do governo federal. Então, é assim, uma riqueza de informações para auxiliar o gestor a planejar a ação em seu município. Ana Gabriela, no caso de visita domiciliar, quem da gestão municipal deve fazer essa entrevista, enfim, na casa dessa família? A entrevista domiciliar, ela é feita pelos mesmos profissionais que são os entrevistadores sociais da gestão municipal do Cadastro Único, tá? Especificamente para o grupo 1, é necessário, é obrigatório essa visita domiciliar com a elaboração de um parecer, né, para fazer a reversão de cancelamento, mas nos outros casos, se o município optar por fazer uma visita domiciliar para fazer a entrevista em domicílio, é o mesmo entrevistador, ele precisa estar capacitado, a capacitação do governo federal é organizada junto com as coordenações estaduais do Bolsa Família e do Cadastro Único e ele tem que estar capacitado para fazer essa entrevista. Bom, Caroline, você já adiantou aí, né, já lembrou que esse ano é ano de eleição municipal, como é que fica, então, nesse período? Esse trabalho de vocês é suspenso? Não. Nosso trabalho é continuado, né, são ações, são programas e políticas de Estado, o Cadastro Único atende as famílias continuamente e os programas usuários também, né, o Bolsa Família mantém as suas operações, os programas Tarifa Social de Energia Elétrica e também o BPC continuam atendendo as famílias tal qual estão atendendo agora, então, durante o período eleitoral, nós sabemos que existem, às vezes, algumas concorrências de ações e algum zelo dos municípios nos processos de gestão de programas, mas essas ações devem ser continuadas, então, o processo de atualização cadastral, o atendimento das suas famílias é permanente, né, assim como o Bolsa Família vai continuar atendendo essas famílias durante esse período. Bem, Carolina e Gabriela, a gente vai fazer agora uma pausa, mas vocês vão continuar comigo aqui porque vocês vão responder as perguntas dos telespectadores no próximo bloco. Bem, ainda dá tempo de participar, é só fazer perguntas pelos telefones 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-5198, pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas pelas nossas duas convidadas no próximo bloco. Voltamos, então, em instantes. Até já. Voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema é a ação de atualização cadastral 2016. Neste bloco, continuamos com as nossas convidadas, Caroline Paranaíba e Ana Gabriela Sambiase, para responder as perguntas feitas pelos nossos telespectadores. Carolina, eu começo com você. A pergunta é de Andréa Marcondes, ela é de Alagoas. O município pode fazer desbloqueio do programa Bolsa Família das famílias que atualizarem e tiverem no perfil do Bolsa? Sim, é uma pergunta excelente para a gente poder dizer o que a gente pode fazer e aquilo que o município também pode. A partir do momento que o município faz a atualização cadastral, ele identificou que a família tem o perfil do programa, ele pode acessar o sistema, o CIBEC, e fazer esse desbloqueio. A gente só tem uma diferença que tem que ser destacada. No caso das famílias da averiguação cadastral, as famílias têm que ter a renda per capita de até R$ 154,00 por pessoa. Então, nós não estamos falando de regra de permanência, que é um conceito importante no Bolsa. Já as famílias da revisão cadastral, elas têm direito a utilizar a regra de permanência, que é uma renda por pessoa de até meio salário mínimo. Então, respeitados esses dois limites, o gestor pode fazer o desbloqueio no sistema diretamente. Ana Gabriela, pergunta agora é de Joana Barbosa, de São Paulo. Ela faz o seguinte questionamento. As famílias da averiguação cadastral estão com o cadastro atualizado. Elas têm que atualizar de novo? Sim, muito importante. Como eu colocamos, todas as famílias da averiguação cadastral já estão com o cadastro atualizado. Ou seja, elas atualizaram ao longo de 2014 e 2015. Mas como foi identificada essa inconsistência, nessa diferença da declaração, de algumas informações, ela precisa confirmar a real situação da família. Então, ela precisa fazer uma nova entrevista e atualizar o seu cadastro, sim. Claro que quem atualizou em janeiro, fevereiro e março, não precisa atualizar de novo. Elas foram retiradas do processo de averiguação e revisão cadastral. Bem, agora o Paulo Jonas de Goiás pergunta o seguinte. Como funciona a regra de permanência do programa Bolsa Família nos casos de averiguação e revisão cadastral? Bem, a revisão cadastral permite à família utilizar a regra de permanência. Então, a família foi ao longo desse ano atualizar o cadastro e apresentou uma renda por pessoa de 200 reais, por exemplo, que ultrapassa o limite de entrada no programa. Essa família, então, está em regra de permanência e ela tem direito a ficar no Bolsa Família durante dois anos com uma renda até esse limite. No caso da averiguação, é uma condição da regra de permanência que a família não entre em processos de fiscalização ou de averiguação cadastral. Então, no caso da averiguação, a família não tem direito à regra de permanência e ao final do processo ela será cancelada se ela tiver uma renda acima de 154 reais por pessoa da família. Queria que você respondesse mais uma pergunta agora da Leonora Maria do Amapá. Deve ser elaborado o parecer para todas as famílias que tiverem reversão de cancelamento? Não, nós temos um único grupo que precisa ter o parecer ou um relatório técnico, que são as famílias do grupo 1. São famílias que, a Ana Gabriela falou, já participaram de três processos de averiguação e em 2016 tiveram uma confirmação de que ainda apresentam diferenças nas suas informações do cadastro único e quando utilizadas outras bases do governo federal. Então, nesse caso, o gestor, além do parecer, tem que atualizar no item 2, no quesito 1.08 do bloco 1, correto? No bloco 1, correto. No bloco 1, para identificar para nós que teve visita domiciliar. Então, aquela entrevista foi feita no domicílio da família. Então, essas são as condições para esse benefício ser revertido. E é o único grupo que precisa do parecer. Ana Gabriela, agora a pergunta de Márcia Andrade, lá da Paraíba. O que vai acontecer com as famílias beneficiárias do benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC, que não atualizarem seus dados? Então, as famílias beneficiárias do BPC, que estão em todos os grupos que não atualizarem seus dados, não vai ter, como eu coloquei, repercussão imediata no pagamento do benefício. Elas precisam, claro, manter o cadastro atualizado, porque elas podem ser beneficiárias de outros programas e outros serviços de assistência social. Agora, aquelas que estão em averiguação cadastral, elas terão registro excluído no final do processo. Então, aí, de fato, vai ter uma repercussão maior, porque ela não vai estar mais no cadastro único. Agora, é importante falar também que os beneficiários da tarifa social e do BPC, eles vão seguir os mesmos prazos de repercussão de benefícios do Bolsa Família para quando acumula o Bolsa Família. Então, é só olhar no calendário e ver, quando for o prazo limite de atualização para evitar o cancelamento do Bolsa, é o prazo limite para não perder a tarifa social de energia elétrica. Agora, para os grupos em que a tarifa social de energia elétrica, ela não está acumulada com os benefícios do Bolsa Família, tem uns prazos específicos, então o município tem que ficar atento. Da averiguação cadastral é o grupo 4, é importante informar que é até outubro, esse prazo para evitar o cancelamento. E na revisão cadastral é o grupo 6 e ele tem prazo até dezembro para atualizar o cadastro, senão vai perder também o benefício. E é importante também que se na tarifa social ultrapassar a renda de elegibilidade para a tarifa social, que é meio salário mínimo por pessoa, ele também vai perder o benefício. Caroline, agora a pergunta vem do Tocantins. Cristiano Ricardo, serão pagas parcelas retroativas nos casos de reversão de cancelamento do programa Bolsa Família? O pagamento da parcela retroativa vai depender de uma avaliação do próprio gestor municipal. Então, se aquela família teve o cancelamento do benefício por ocasião de dificuldades da gestão municipal, de atender aquela família para atualizar o cadastro, nós podemos entender que aquela família não pode ser prejudicada. Então, no ato do comando dessa reversão de cancelamento do gestor municipal, diretamente no sistema, ele deve solicitar a parcela retroativa. Existe um campo específico no nosso sistema, onde ele já indica que vai fazer essa solicitação da parcela retroativa. Então, é possível solicitar o pagamento da parcela retroativa sim. Bom, acabamos de receber aqui perguntas de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Jean Carlos. Olá, sou operador do Cade Único. Nos relatórios, consta somente o nome da pessoa que está com inconsistência na informação de renda. Como vou comprovar irregularidades na renda, se não posso exigir a documentação que comprove a renda da pessoa? Qual que é uma das duas? Pode responder. Eu posso responder. Então, um princípio basilar do cadastro único é a autodeclaração. Para todos, é como o imposto de renda, que todos nós autodeclaramos a nossa renda e depois tem uma averiguação. É a mesma coisa que acontece nos processos de averiguação. A família teve uma declaração, foi identificada a pessoa que houve uma diferença de informação. Então, é muito importante dizer que a gente não pode partir do pressuposto que a família está mentindo. Há uma diferença de informação de um registro lá de 2014, lá de 2015, que pode ter sido alterado ao longo do tempo, que agora em 2016 é outra informação. Então, tem que se respeitar sim a autodeclaração da pessoa. Caso o município persista dúvidas sobre essa declaração, se há alguma dúvida, se houve realmente uma subdeclaração, uma omissão de informação, o município pode pedir para a família assinar uma declaração de comprovante daquela renda e ela se responsabiliza por aquelas informações. No limite, o município pode fazer uma visita no domicílio, fazer um parecer e se comprovar da má fé dessa informação, ele pode até excluir o cadastro dessa família. Bom, agora a pergunta vem da Coordenadoria de Gestão Integrada da Assistência Social de Fortaleza, no Ceará. E o questionamento é o seguinte, na averiguação e revisão 2015, os benefícios que chegavam a ser bloqueados, a gestão municipal não poderia fazer a gestão, pois o desbloqueio do benefício era automático. Na averiguação e revisão 2016, essa ação de desbloqueio poderá ser feita pela gestão municipal? Caroline, você responde? Sim, nós continuamos fazendo desbloqueio aqui pelo governo federal, pelo MDS. Nós, nesse ano, temos uma diferença em que o município também pode fazer esse desbloqueio. Então, a única diferença é que agora nós permitimos que o gestor também faça, no sentido de trazer logo o alívio imediato para a situação daquela família. Bom, pergunta agora de Alterosa, Minas Gerais, Aline Expedita Silva. Este ano haverá o preenchimento do CIMAC para famílias da averiguação cadastral. Ana Gabriela, você pode responder? Sim, não, esse ano não haverá. Na verdade, a última vez que a gente pediu esse preenchimento do CIMAC foi uma averiguação em 2013, que, enfim, teve uma especificidade que a gente precisava de informações complementares daquelas que estão no cadastro único. Então, a gente aplicou um questionário, o CIMAC questionário, para tentar identificar outras vulnerabilidades que o formulário não capta. Mas, esse ano, não haverá essa necessidade. Bom, a pergunta agora é de Varze Alegre, Ceará, Luzinaldo Costa. Ele quer saber o seguinte, gostaria de saber se é possível fazer uma alteração na lista para informar qual é a inconsistência da pessoa. Quem é que quer responder? Bem, nós trouxemos na lista uma série de informações que são essenciais para ele fazer a gestão. A informação da pessoa que tem a diferença, nós consideramos que ela é a suficiente para trazer clareza ao gestor municipal de quem é que deve, do que é que ele deve ficar atento. De qual é a família, de qual é a pessoa da família que precisa ter mais atenção. Porque, ainda assim, um princípio como a Ana Gabriela colocou, o princípio do cadastro único é a autodeclaração. Então, ele deve ficar atento à declaração das informações daquela pessoa que está listada, está identificada na listagem. Só fazendo uma complementação, também há uma questão de sigilo que está sendo avaliada, junto com o Ministério da Previdência Social e do Trabalho, porque são informações de outras bases de dados. Então, existe toda uma questão legal de sigilo que ainda não está pacificada para a gente poder informar qual que é o benefício ou qual é o problema ali que foi identificado. Bom, agora a pergunta da Jandira de Minas Gerais para você, Ana Gabriela. O que vocês recomendam às equipes do cadastro único quando forem atualizar os dados das famílias? Bom, isso é muito importante. A gente estabelecer quais são as orientações gerais da atualização cadastral. Primeiro, é que toda atualização tem que ter a presença física da família. O responsável familiar, maior de 16 anos, prestando a informação de forma presencial. É muito importante que se registre todas as alterações que foram realizadas, todas as alterações da família. Inclusive, o mais importante é a composição familiar, informar todos os componentes da família, o cônjuge, se tem pessoas com deficiência, se tem idosos, a renda de todas as pessoas da família. A gente orienta também que, apesar de não obrigatório a visita domiciliar, aquelas famílias que têm algum membro do BPC, que se faça, sim, uma entrevista no domicílio, porque normalmente essas pessoas têm dificuldade de locomoção. Muito importante, no final, botar todos os dados no sistema de cadastro único, só o formulário não adianta, e no final verificar se a data de atualização foi alterada. Porque se ela não foi alterada, a gente não vai considerar uma atualização cadastral. Então, é muito importante. E, por fim, claro, tratar a família com respeito, porque a gente sabe que, às vezes, isso pode confundir, principalmente a questão da averiguação cadastral. Caroline, para a gente encerrar, a gente tem uma pergunta agora da Thaís Moura, do Piauí. Os gestores terão que canais para esclarecer dúvidas sobre as novidades da ação de 2016? Bem, o nosso principal canal é o nosso central de relacionamento do MDS, que o gestor pode acionar pelo 0800 707 2003. Vou repetir, 0800 707 2003. Além disso, no próprio site do MDS, nós vamos disponibilizar uma série de perguntas frequentes, que nós mapeamos com alguns gestores municipais que colaboraram conosco na construção dessa documentação, e também a própria instrução operacional que traz a listagem das mensagens de estratos, cronogramas da ação, as cartas e todo o regramento para o funcionamento dessa grande ação que mobiliza todo o país. Bom, Caroline, Ana Gabriela, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação de vocês, os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Carla. Obrigada mais uma vez. Bem, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas que restaram podem ser esclarecidas a partir desta segunda pela Central de Relacionamento do MDS, no telefone 0800 707 2003. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto